Olá amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo daquela nova série, Sambas que deveriam ser mais lembrados. No primeiro vídeo nós falamos sobre Salgueiro 81 e como eu alertei naquele episódio, aqui passarão sambas que nem sempre são lembrados naquelas listas que se fazem sobre os melhores sambas da história, os melhores sambas de cada escola, mas são sambas que, por alguma razão, não são lembrados nessas listas, mas que são muito bons, são quase sempre dignos de nota 10, embora muitas vezes não tenham tirado essas notas 10, ao meu ver, até de forma injusta, que é o caso do samba de hoje. Hoje vamos revisitar o samba de Djalma Santos, Loyola e Domenil, samba feito para Mocidade Independente em 1978, enredo Brasiliana, de Arlindo Rodrigues, um carnaval, mais uma vez falando sobre o folclore brasileiro, que percorria, então a letra do samba percorria muito bem, do norte ao sul do país, é uma melodia muito bonita, melodia de samba de verdade, e a letra simples, mas muito correta, abordando os diversos pontos e setores do nosso folclore, falava das rendeiras do nordeste, do Bumba Melboi, Boi Bumbá, até chegar na Salamanca do Jaral, lá no sul do país. É um samba que merece ser lembrado sempre, para o Sérgio Cabral Pai, é um dos três grandes sambas do Carnaval de 78, ele colocava na época esse samba da Mocidade, ao lado do samba do Salgueiro e da Beija-Flor de Nilópolis. Eu concordo com ele, acho que são os três grandes sambas de 1978, deixa o Amanhã ali com o maior concurso, que foi um samba que ficou para a história, mas que não tinha esse jeitão todo de samba-enredo, e acho que isso não atraía tantos críticos da época. Mas o samba da Mocidade Independente de 78 é certamente muito bom, não ganhou as notas dessas que merecia, mas ele ajudou a escola a fazer um grande desfile, a bateria do Mestre André, deu um show no final da pista, a nova pista da Marquês de Sapucaí, primeiro ano de desfiles na Marquês de Sapucaí, a escola chegou até a receber uns discretos, já ganhou no final da sua apresentação, e a Bem da Verdade era a única escola que poderia chegar perto da Beija-Flor, mas acho que era muito difícil alguém ganhar da Beija-Flor naquele ano de 78. Para alguns a Mangueira também fez um desfile que poderia brigar por esse segundo campeonato, se a gente for checar os jornais da época, a gente vai ver que a Beija-Flor era uma unanimidade, e depois então vinha a Mocidade e a Mangueira brigando pelo segundo lugar. Assim como as pessoas que eu conversei que assistiram o desfile na época, eu tinha dois, três anos, evidentemente que não vi, todos acharam a Mocidade muito bonita, e realmente a única escola que poderia chegar perto da Beija-Flor naquele carnaval. Então fica aí embaixo aí na descrição do vídeo o link para o Samba Enredo, e quem não conhece, ouça, e quem conhece pode ouvir de novo. Tá bom? Até o próximo Samba, um abração! Tchau! Tchau!